Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara e se você chegou até esse vídeo, possivelmente você tá buscando mais informações sobre esse produtinho aqui, do Sibutran 2, né, que tá fazendo sucesso aqui no Brasil e agora com a fórmula mais potente, né, ele é o antigo Sibutramin e agora com o nome de Sibutran 2, que é ele duas vezes mais potente, né, então assim, nesse vídeo eu vou te falar toda a minha experiência com Sibutran 2, vou te falar se realmente funciona, se vale a pena, se de fato, né, você vai conseguir emagrecer, se você vai conseguir alcançar o seu peso ideal, então peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo, que eu vou te passar todas as informações e também no final do vídeo eu quero deixar uma nota de golpes que estão acontecendo aqui na internet, então me acompanhe até o final do vídeo. E antes que eu me esqueça, né, que sempre me pedem o site oficial do produto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra ficar mais fácil pra vocês. Nesse site eu garanto que você vai receber o produto original na sua casa e não vai correr o risco, né, de comprar um produto falsificado ou até mesmo nem receber o produto. O Sibutran 2, ele vem com a fórmula duas vezes mais potente, com ingredientes que vão acelerar o seu metabolismo, né, e consequentemente ajudar você a emagrecer. O Sibutran 2 vai acelerar o seu metabolismo, diminuir seu apetite, vai regular o seu intestino, você vai mais vezes ao banheiro, né, vai reduzir as suas medidas, você vai conseguir emagrecer. O Sibutran 2, ele possui uma fórmula exclusiva com ingredientes termogênicos que aceleram, né, o metabolismo, vai acelerar a queima de gordura. Ele age como se fosse uma gelatina no nosso organismo, né, ele vai enchar seu estômago e consequentemente você vai sentir menos fome. E o Sibutran 2, ele age como se fosse uma gelatina no seu estômago. Ele incha e você vai mais vezes ao banheiro. Ele vai tirar todas as impurezas e gorduras localizadas do seu organismo através das fezes, da urina e do suor. Por isso que você vai mais vezes ao banheiro. Muitas pessoas tiveram resultado com o Sibutramin e muitas pessoas também vem tendo resultado com o Sibutran 2, com a fórmula mais potente, né, e que queima duas vezes mais gorduras localizadas. Então, é por esse motivo que o produto faz muito sucesso. No site oficial você vai ver diversos resultados de pessoas reais que tiveram resultados. Mas pra que isso aconteça com você também, você precisa fazer um tratamento correto. Fazer um tratamento aí de no mínimo três meses, tá, e tomar duas cápsulas por dia. Cada frasquinha desse contém 60 cápsulas. Então você precisa tomar uma cápsula de manhã e outra à noite. As minhas cápsulas vieram brancas, tá, mas você não precisa se atentar à cor de cápsula, tá, porque pode mudar a cor da cápsula conforme o lote do produto. Você tem que se atentar ao local que você compra, né, você tem que ter certeza que você tá comprando no site oficial pra você não correr o risco de cair em nenhum tipo de golpe. Então assim, é... Tenta uma duas cápsulas por dia pra que você tenha resultados expressivos. De duas vezes no dia e fazer um tratamento de no mínimo três meses, se possível mais, tá, porque ele não vai te trazer problema, porque ele é um produto natural. Então ele não causa efeitos colaterais e vai potencializar o seu emagrecimento. Você precisa também fazer a sua parte, né, comer menos, praticar alguma atividade física, evitar doces, frituras, carboidratos. Tudo isso que a gente já sabe. Precisa sim diminuir, tá, a quantidade que você come pra que você tenha excelentes resultados, porque o remédio ele vai ajudar o seu processo de emagrecimento. Você também precisa fazer a sua parte, porque não existe remédios milagrosos. Muitas das vezes as pessoas tomam remédio pra emagrecer, o remédio vai te ajudar a emagrecer, mas você não cuida da sua alimentação e você engorda tudo de novo. Aí as pessoas colocam culpa nos remédios, mas não é o remédio. É você que não cuida da sua alimentação. Então assim, você precisa sim mudar os seus hábitos alimentares pra que você, né, mantenha os seus resultados por muito tempo. E o alerta que eu quero deixar aqui é que, como o Cibutran 2 tá fazendo muito sucesso, tá tendo muita procura, tem pessoas revendendo esse produto em grandes sites aqui na internet, como Mercado Livre, OLX, Americanas. Eu já vi no TikTok. Então assim, cuidado no local onde vocês comprem, tá. O produto original, ele é comercializado somente no site oficial. Você não vai encontrar ele nesses grandes sites aí, nesses grandes apps de entretenimento. Não vai encontrar em farmácia, somente no site oficial do produto, que é esse que eu deixei aqui embaixo, que eu comprei o meu e chegou na minha casa. Então assim, tome cuidado no local onde vocês comprem, verifiquem se vocês estão comprando no site oficial, pra que vocês não corram o risco de cair em algum tipo de golpe aqui na internet. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixe um comentário se caso ficou com alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau!